O teu desejo é o teu mesmo abraço O meu destino é que eu exijo e mais A minha chora corre o teu mar Agora vem pra perto e vem Vem de terra, só vem sem fim Vem de mim e eu quero sentir De teu bocado sobre o meu Vem de meu amor e pra mim A graça devagar Me beija e me faz expressão O meu alimento Vem que se quis Depois de cor e ser feliz Vem de meu amor e pra mim 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 Agora vem pra mim Vem de meu amor e 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 pra mim Obrigado.